O programa Passos da Vida Chega até aqui A Escola de Condução Pelújo Uma escola que fica aqui no município do Sumbe Concretamente aqui na área do Xingo Sandino Uma escola que fica bem juntinho Ao Instituto Izup Ao Instituto Superior Politécnico Tu podes vir até a essa escola E poderás então ter um curso de condução Serás habilitado para poder conduzir o seu carro Nós estaremos entrando a essa escola Pelújo Escola de Condução Onde vamos receber todos os detalhes Que poderão ser úteis para você que está nos seguir Para você que quer frequentar um curso de condução Essa escola oferece para você Essas todas as condições E será muito bom para ti Siga-nos Compartilhe e partilhe este vídeo Com mais pessoas Que animou na vida e nem morreu Deus é o melhor para ti Os internautas já estamos no interior Na verdade desta instituição Desta escola de condução Pelújo Pelújo Já estamos também em direção à Secretaria A área da Secretaria Onde vamos contactar A responsável pelos assuntos Tudo virado a esta escola E ela poderá detalhadamente Explicar aquilo que você precisa ouvir Para abrir esta escola de condução Na verdade já estamos E vamos bater a porta Muito obrigado Muito obrigado Muito, muito bom dia Muito bom dia Pesados internatas Agora nós estamos aqui com a Secretaria Ela poderá falar detalhadamente Aquilo que você como internauta Como nosso seguidor Precisa de saber Quanto a esta escola Olá, seja bem-vinda Ao nosso programa Passos da Vida Muito obrigada Muito obrigada Que seja um bem-vindo A nossa instituição O seu nome, por favor Domingas Arnaldo Francisco Bens Fala-nos detalhadamente Desta escola Pelújo Aqui na província do Conde Sul Bem, a escola de condução Pelújo É uma escola que está situada No Xingo Sandino Em frente ao Isopre Ok Está localizado aqui Bem próximo A instituição Do Isopre Como o indivíduo Poderia chegar aqui Além desta indicação Que já nos deu O indivíduo O indivíduo poderá chegar Tem publicidades Na rádio Ele pode escutar as publicidades A entrada do Bom Deus Também é uma boa referência Para chegar até a nossa instituição Ok Há quanto tempo Esta escola está Está, digamos Já aqui na cidade Ou na província do Conde Sul Concretamente no município do Sul Essa escola já está em vigor Desde dia 15 de julho De 2024 Ok Falar de Pelújo Em outras palavras Teremos falar de que Concretamente? Pelújo Estamos a falar de uma instituição De escola de condução Que o Pelújo Significa O nome da diretora E a escola de condução Vem aqui para oferecer serviços Para os que estão Interessados em se formar Para tirar uma carta Então pode se dirigir A nossa instituição Já agora Gostaríamos de saber Os requisitos necessários Para aderir a essa escola Bem, para aderir a nossa escola O aluno deverá se acompanhar De uma pasta de processo A princípio Três cópias do BI Cinco fotografias Tipo passe Pedimos no mínimo Com o certificado de habitação Da oitava classe Se for a cópia O aluno terá que se dirigir Até o registro notário Para ser autenticado Pedimos requerimento Que é dirigido Ao chefe do departamento De viação e trânsito Também pedimos O atestado médico Para veículos De automóveis E cinco mil contas Para inscrição Cinco mil contas Para inscrição E fala Já que estamos Na questão Do valor monetário Gostaríamos também Já que espelhasse Como são os cursos Temos a carta ligeira E também a pesada Falamos dos preços Dos preços De cada curso Ou de cada Categoria Aqui Nesta escola Na categoria Na categoria de pesado Está no valor De cento mil Quanzas Isso acrescentando Cinco mil Descrição E na categoria De engenheiro profissional Está no valor De cento mil Quanzas Acrescentando Cinco mil Quanzas Descrição Nós conseguimos Ver aí Na vossa vitrine Será este O preço promocional Ou nem preço Sim Este é o preço Promocional E há condições Na escola Pelujo Para todos Os estudantes Que assim Quiserem Virem Para cá Digo isto No quesito De De carros Né Carros Para Para estágios Ou então Para prática Bem A escola Ainda é nova Sendo nova Ainda nós Só temos Um veículo De momento Mas oferecemos Boas condições Aos alunos Que quiserem Enfrentar A nossa escola Estamos em condições De receber E satisfazer O seu pedido Ok E quanto Quanto Há os períodos De estudo Nós temos O período Da manhã O período De tarde O período De noite O período De manhã Vá às 18 Às 9 Hora De tarde Às 15 Às 16 E no período Da noite Desde 18 Às 19 Hora E tem sido Tem sido Digamos Bom Os estudantes Não têm Motivo De queixar Quanto A escola Pelújo Bem Bem Até agora Tivemos Há umas Umas que Há um tempo Estar Na verdade Constitar Para Com os nossos Provisores Como é que estão As condições Lá E se oferece Condição Para você Como estudante Que quer Na verdade Visse ingressar essa escola que fica aqui no município do Sumba na área do Sandino próximo ao ISUP, Instituto Superior Politécnico OK, outra nós agora estamos aqui no interior de uma das salas, uma sala que pode abrigar cerca de 45 ou então mais do que este número de estudantes e temos aqui um painel onde a escola de condição Peluso estampou os códigos de estrada, os sinais de obrigação os sinais de sentença, de passagem quer dizer, tudo quanto a escola de condução pode oferecer como também temos aí estampado tudo virado a área da mecânica domingos nossa jovem secretária falar-nos então um pouco quanto a esta sala quantos alunos podem comportar aqui podem estar aqui aqui podemos abrigar cerca de 30 alunos 30 alunos e esta sala esta sala quais são as possíveis cadeiras que são ministradas aqui cadeiras digamos disciplinas bem aqui pode ser ministrada disciplina aqui aprendemos a mecânica lei de código de estrada conforme está aí estampado tudo virado a mecânica até coisas físicas não virtuais mas aqui nós conseguimos ver tudo físico de modo que o estudante consegue ver também nós conseguimos ver aí na vitrine suponhamos que alguém já tenha feito o seu curso há um bom tempo e por não ter carro próprio pretende ter uma reciclagem de aulas a escola de condução apeloso pode oferecer esse serviço sim oferecemos esse serviço o estudante pode vir até nós pedir e nós oferecemos cada aula dependendo independentemente do formando e a gente aceita ele e a aula está no valor de 3 mil quanzas cada aula o aluno pode pagar 3 mil quanzas 3 mil quanzas por cada aula para quem já tinha feito o seu curso de condução e está paralisado ou não tem as práticas em função de não ter o seu meio próprio a escola tem esta facilidade quais são mais que mais informações úteis a domingas pode passar para nossos queríssimos internautas e que são os vossos possíveis clientes ou formandos a instituição também oferece serviço de averbamento de moto ou averbamento de pesado quem quiser fazer esses averbamentos podem chegar até nós nós podemos oferecer e a escola está aberta de segunda a sexta das oito horas e dezesseis horas estamos aqui oferecendo esse serviço e o aluno pode vir fazer a sua inscrição também fizemos pagamento em duas prestações o aluno pode vir com o valor na primeira e depois na outra fazer o seu pagamento muito bom facilita para quem não tenha o dinheiro global fazer por duas prestações domingas falamos ou seja deixa os contatos os contatos possíveis para quem queira estar em contato com vocês bem os nossos contatos são 922 67 66 49 ou 943 94 23 16 pode repetir os nossos contatos são 922 97 96 49 ou 943 94 23 16 muito obrigado muito obrigado assim está sendo a nossa reportagem aqui na escola de condução Peluso nós vamos agora falar com um dos estudantes ele que poderá falar um pouco sobre a sua satisfação em estar aqui nessa escola fique ligado nós agora estamos aqui com um aluno ele que poderá se auto apresentar e falar um pouco sobre a sua satisfação estar aqui na escola de condução Peluso olá bem-vindo ao programa Passos da Vida olá muito obrigado Antônio Francisco é o meu nome aluno da escola de condução Peluso está sendo muito bom ser um aluno da escola de condução Peluso temos um bom aproveitamento dos professores eles explicam a aula como se fosse uma coisa que já tem no coração ou mesmo já tem está sendo muito boa essa experiência é isso quanto tempo dura uma formação aqui? a formação na escola de condução Peluso dura durante três meses três meses sim e desde que tu estás aqui consegue ver já uma melhoria em ti já consegue conduzir ou nem por isso? já consigo ver uma melhoria em mim porque antes nem sabia fazer nada agora já consigo conheço os códigos de estrada coisas que não sabia e ainda nunca tive aula prática por não chegou a altura sim sim não chegou a minha vez posso dizer isso a minha vez é isso acho que é isso tá bom e quanto a aula de de mecânica é bom? posso dizer que na aula de mecânica não sou assim tão perito né porque é muito difícil mas no código de estrada mas consigo só dizer que aqui estamos os quatro tempos do motor acho que os quatro tempos do motor é isso é isso que eu posso dizer aqui tem aqui estampado os quatro tempos do motor é fala fala um pouco então sobre os quatro tempos do motor os quatro tempos do motor são esses aqui o primeiro tempo que é o tempo de a dimensão o segundo tempo que é o tempo de compreensão o terceiro tempo que é de explosão e o quarto tempo que é de expulsão ok ok então está está entrado e pode falar o nome de uma peça que está aqui o nome de uma outra peça que eu conheço temos a a tambota que tem um nome também científico que quer vira berquim é isso vira berquim ok ok é isso Obrigado.